Ouvir meu grande voz me chamar Estou aqui e quero te ajudar Quer saber quem sou É só olhar as minhas mãos E encontrará as marcas As paredes Que furaram também Meus pés E o sinal A lança Que em meu lado Gravou Estou aqui Conte pra mim O teu problema Mas conte agora Eu vim pra mudar O rumo de sua história Saia desse vale Sinta a minha glória Eu não quero ver você Sofrendo assim Para esse problema Eu coloquei um fim Eu vou ir na cruz Pra te libertar Enfim meu ódio Para te guardar Tome essa espada Em frente ao inimigo Oh, não tenha medo Eu estou contigo Cante o hino novo Que eu te dou agora Pegarei comigo A tua vitória Sou que eu te falo Sou meu Senhor Venha me louvar Com muito amor Com muito amor Com muito amor Aleluia Aleluia Olha o que ele fala pra você Nessa noite Estou aqui Conte pra mim O teu problema Te presto o meu ombro Pra te consolar Conte comigo Aleluia Aleluia